Marcela, minha filha, lá vai você inventar moda nesse cabelo de novo. Sim, gente, porque a vida é feita de mudanças, entendeu? Mudar é preciso, mudar é necessário. Então, solta a vinheta. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Já de antemão, eu peço desculpas por aparecer assim no vídeo desse jeito, com esse chuá aqui, mas é porque hoje, hoje é um dia especial pra mim, porque eu vou voltar a ser morena. Voltar não, né, gente? Não vamos falar voltar não, porque quando a gente descolore e pinta o cabelo, é difícil você voltar a cor natural do cabelo. Mas hoje é dia de escurecer meu cabelo. Acabou a era ruiva, vou ser morena de novo, que dessa vez vai ser bem ousado, tá? Nunca pintei meu cabelo dessa cor, vou mostrar pra vocês aqui qual que é a tinta que eu vou usar. Meu cabelo tá bem sujo, porque pra pintar, o cabelo tem que tá bem sujo. Na verdade, não vou pintar, tá? Vou tonalizar, não tem amônia. Vou usar esse tonalizante aqui da L'Oreal. É o Casting Creme Gloss. Eu escolhi o tom preto azulado. Espero que fique bom pra mim, porque eu nunca tive cabelo preto azulado. Nunca tive cabelo preto, meu cabelo sempre foi castanho escuro. Então, também tô muito ansiosa pra esse resultado. E é isso, gente. E é claro que eu ia gravar aqui pro canal, né? Porque quando eu descolori e tonalizei o meu cabelo pra ele ficar desse tom aqui, ó, eu gravei pra vocês e claro que pra voltar pro tom escuro, eu ia gravar também. Pra quem ainda não viu e quiser assistir, vou deixar o link na descrição. Porque eu descolori e tonalizei meu cabelo em casa. Tô deixando o link na descrição. E é isso, gente. Bora voltar a ser morena, porque eu tô com saudade do meu cabelo escuro. Com saudade de não ter que ficar matizando ele. Só deixando bem frisado aqui, eu amo ser ruiva. Amei meu cabelo dessa cor. Até falei aqui pra vocês que eu só ia voltar com meu cabelo escuro quando a minha máscara acabasse. A minha máscara não acabou, minha máscara vermelha não acabou, mas eu achei uma pessoa pra doar. Vou doar pra uma amiga minha, que também tem o cabelo vermelho, né? É melhor doar do que ficar desperdiçando máscara, do que ficar guardando e nem sei quando eu vou usar. É isso, gente. Eu sou uma pessoa que gosto muito de mudanças, gosto muito de mudar constantemente o cabelo principalmente. Então, bora pra essa transformação comigo. Vou até abrir aqui junto com vocês, pra vocês verem junto comigo, ó. Veio o creme sem amônia. Veio o creme revelador. O banho de brilho que a gente usa depois de ter aplicado e na hora de enxaguar. Veio luva, gente. Graças a Deus, né? Vamos sujar a mão. Vou mostrar pra vocês aqui como que funciona essa mistura, tá? Tá pedindo pra eu aplicar esse creme aqui dentro desse frasquinho. Sacudir e aplicar esse próprio aplicador aqui, ó. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou colocar esse creme aqui dentro do frasquinho, agitar e vou colocar no recipiente pra eu aplicar com aquele pincelzinho mesmo, gente. Eu vou achar mais fácil. Agora eu vou tampar e vou sacudir, gente. Sacudir bastante. Gente, já misturei, ó. Agora eu vou virar nesse recipiente aqui, que eu acho mais fácil aplicar, ó. Vou virar tudo aqui. Vou dividir meu cabelo e já volto aplicando com vocês. Bora começar a aplicação. Gente, eu tô muito ansiosa com o resultado. E vocês? Eu tô muito ansiosa com o resultado. Gente, acabei de passar e como sempre, ó, a luva furou e já sujou minha mão, mas, né? Gente, olha aqui atrás como é que já tá ficando escuro, gente. Olha isso. Muito ansiosa pra esse resultado, gente. Eu passei bem rente a raiz porque eu quero que o cabelo fique todo escuro. Meu cabelo na raiz é bem escuro já, né? Porque quando eu descolorir, eu descolorir só as pontinhas. Então eu quero que fique bem escuro. Agora eu vou ver quanto tempo que tá pedindo pra deixar agir. Tá pedindo pra deixar agir 15 minutos. Então eu vou deixar agir 15 minutos. Mas antes de enxaguar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o tom que ele tá ficando, tá? Gente, vim até pro claro pra mostrar pra vocês aqui como que tá ficando antes de enxaguar. Olha isso, gente. Tá ficando muito preto. Ai, gente! Que saudade do meu cabelo dessa cor! Quer dizer, meu cabelo não é dessa cor. Meu cabelo é em castanho escuro. Mas, nossa, gente, eu tava com muita saudade, ó, dele nessa cor aqui. Eu vou enxaguar ele agora e mostro pra vocês ele enxaguado, tá? Gente, enxaguei o cabelo. E agora é a hora da verdade, gente. Meu cabelo tá muito preto, vocês viram aí, né? Eu enxaguei o cabelo, só enxaguei. Tirei ele todo o tonelizante. E agora eu vou passar esse creme aqui, que é um creme hidratante, que veio na própria tinta. E... Tcharam! Voltei a ser morena. Gente, ficou muito preto o meu cabelo. Eu tô chocada! Ai, eu amei, gente. Vocês amaram? Eu amei essa cor. Nossa, eu gostei do meu cabelo dessa cor, menino. Nunca tive o cabelo dessa cor. Adorei! Gente, pra não ficar um vídeo muito longo e muito chato, eu vou passar o creme aqui. Vou enxaguar meu cabelo. Vou finalizar meu cabelo e volto com ele finalizado aqui pra vocês. E depois com ele seco, né? Porque o resultado final a gente vai ver quando o cabelo secar todinha e a gente dá aquele volumão. Então, até já! Gente, e o melhor de tudo, o cabelo, ele tá pingando, mas ele não tá manchando. Essa cor não mancha, gente. Se fosse vermelho, minha blusa já tá toda manchada de vermelho. Tá manchada aqui por causa da tinta, ó. Mas ele não tá transferindo, ó. Olha isso, gente. Não mancha. Cabelo finalizado! E olha isso, gente. Gente, eu tô muito apaixonada nesse preto, gente. Eu nunca tive meu cabelo preto. Nunca. Nunca pintei meu cabelo. Ele tá muito maravilhoso. Agora vamos esperar ele secar, que aí eu vou vir com o resultado final pra vocês. Ele vai secar e eu vou dar o volumão. E aí eu venho com o resultado final pra vocês. Vou fazer uma maquiagem também, tirar essa blusa manchada. A gente fica tão diferente quando eu mudo o cabelo. Eu já tô amando já antes dele secar. Então, aguardem o resultado final. Gente, vocês não estão preparados pra esse resultado, não. Vocês não estão preparados pra esse resultado. Um, dois, três e... Tcharam! Gente, olha esse cabelo que pretesto. Gente, meu cabelo ficou muito preto. Eu não pensei que fosse ficar tão preto assim, mas eu amei. Eu amei. Eu sabia que ia ficar preto, mas parece que quando ele seca, ele fica mais preto ainda. Olha isso, gente. Coloquei o telefone aqui e vou virar pra vocês verem atrás, gente. Olha o brilho desse cabelo. Eu fiquei com cara de mais velha, não fiquei? Eu tô achando que eu fiquei com cara de mais velha. Tipo, mulher mais madura, sabe? Mas eu amei, gente. Ele tá muito brilhoso. Eu já dei o volume dele aqui. Fiz uma maquiagem, né? Pra aparecer pronto aqui pro canal. Tinha que ter uma maquiagem. Tô muito apaixonada com esse cabelo, gente. Nossa, eu tô amando. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Esse foi o resultado do meu cabelo. Acabou aquela sujeira de matizar e ficar pingando na roupa. Eu falei com vocês, né? Que quando eu fui finalizar nessa cor aqui... Ele quase não desbotou tão bem quando eu enxaguei, tá? E quando eu fui finalizar, nada de ficar pingando na roupa. Nada de ficar manchando, gente. É muito bom. Ter cabelo colorido é muito bom, mas dá muito trabalho. Mas eu estou apaixonada com o meu pretinho. Gente, com certeza eu vou ter que retocar. Porque como o meu cabelo tá vermelho, que as contas por baixo, provavelmente ele vai dar uma desbotada. Porque vermelho é muito difícil de sair do cabelo. Ainda mais que eu descolorir e pintei de vermelho. Vai ser muito difícil sair. E aí eu vou atualizando vocês aqui. Se eu tiver que retocar, eu falo com vocês com quanto tempo que eu tive que retocar. Mas com certeza vai dar menos trabalho do que a cor do cabelo que eu tava, né, gente? E é isso, gente. Esse foi o resultado do meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei muito do meu cabelo nessa cor. Já se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like que isso ajuda a entregar meu vídeo pra mais pessoas. Ativa o sininho aí que toda sexta-feira tem vídeo novo. Vou trazendo muitos vídeos de cabelo pra vocês que vocês estão amando. E é isso, gente. Vocês vão me ver agora com um visual novo. Com o cabelo bem pretinho aí. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fui.